Bom, dando continuidade, essa é a quarta parte do processo que a gente vem fazendo passo a passo de construção de componente e nessa parte a gente vai falar de propriedades. O que são as propriedades? As propriedades, aqui eu estou mostrando uma representação das propriedades que é usada pela anotação Corba Component Model. Por quê? Porque em OML a gente não tem esse tipo de característica ou de notação para propriedades no modelo de componentes. Então eu tive que adotar a anotação usada pelo Corba Component Model. E como é que eu faço a anotação? O componente, ele tem esses retângulos aqui representando as propriedades que são externamente visíveis. Então o que vem a ser as propriedades? As propriedades são aqueles valores, aqueles atributos que eu consigo externamente configurar no componente e que isso afeta o comportamento dele. Você pode ter propriedade só de leitura ou de leitura e gravação. Do ponto de vista da implementação, no Java, por exemplo, e aí seguindo o padrão Corba Component Model, eu vou ter na interface métodos get para propriedades só de leitura e métodos get e set para propriedades de leitura e gravação. Então, por exemplo, o a é uma propriedade de leitura e gravação. Então ele tem um get e tem um set. E o b é uma propriedade só de leitura, então ele só tem um get. E tem uma jogada aí para você, para que o Java entenda que aquilo é uma propriedade. A ideia é que o get vai ter o tipo, o retorno do get é o tipo da propriedade. Então vamos dizer que essa propriedade é do tipo x. Esse tipo do get aqui é o tipo dela. E o set recebe um parâmetro que é do tipo da propriedade. No caso aqui a, por exemplo. A mesma coisa vai valer para o b. Então vamos ver esse componente statistics, o nosso statistics component. Agora eu vou acrescentar nele três propriedades. Tá certo? Bom, quais são as três propriedades? A primeira eu vou imaginar que eu sou... Aqui internamente eu tenho um vetor que guarda os valores que eu calculo a estatística deles. Então eu vou imaginar que isso é uma propriedade que eu posso alterar esse vetor diretamente. Além disso, eu tenho uma propriedade que é o tamanho. Ela me diz qual é o tamanho desse vetor que guarda os dados. Ou seja, quanto espaço eu tenho disponível. E a última propriedade, dentro do vetor, ela controla quem é o último elemento. Então eu posso ter um vetor de dez posições, só que eu só tenho três ocupadas. Então aí o last vai ter o índice do último elemento que está no vetor. Certo? Bom, se você imaginar então, voltando àquela ideia do white box, o que você tem é que a sua classe statistics, agora, além de implementar a interface A statistics, ela vai ter que implementar a interface para dar acesso a essas três propriedades que a gente acabou de definir. Certo? Então, para isso, a gente vai ver como é que a gente mapeia essas propriedades em Java Beans. Eu já dei uma ideia, né? Então, por exemplo, imagine que se você tivesse uma propriedade, aqui é só um, não é? Chamada raio, que fosse o raio de um círculo. Essa propriedade, ela pode estar associada a um atributo interno, mas não é obrigatório. Por exemplo, eu posso ter um atributo chamado raio, raio, que é inteiro, ele é privado, dentro da minha classe. E aí eu quero dar acesso a ele através de uma property, né? Então, é como eu já mostrei. Eu vou fazer um método get raio, né? Veja como o nome tem o mesmo nome da propriedade que eu quero, né? E ela tem o mesmo tipo, então ela vai retornar um inteiro. E aqui é um caso bem simples, eu dou um return raio. E eu vou ter um outro método que altera essa propriedade. Ele é void, esse método tem que ser void. Ele recebe um parâmetro, né? Um argumento, da mesmo tipo que é a propriedade. E internamente, por exemplo, eu pego o valor do parâmetro que eu recebi, ou do argumento que eu recebi, e seto o valor do atributo interno. Quando eu, às vezes, isso é muito comum na programação, eu recebo como argumento uma variável que tem o mesmo nome do atributo interno que eu quero mudar. E isso se usa bastante. Aí, para o Java poder diferenciar quem é quem, então, dentro da função, a prioridade é sempre do que é mais interno. Então, a prioridade vai ser deste argumento aqui, quando você usa só a palavra raio. Então, para poder diferenciar o atributo raio da variável interno raio, eu precedo o atributo do this, this ponto. This quer dizer o próprio objeto. Então, quando eu digo this ponto raio, eu estou me referenciando ao atributo raio, que recebe aqui o argumento raio, que é este aqui. Como eu já mostrei, você pode ter propriedades sem o que só são de leitura, elas não têm o método set, só têm o método get. Não necessariamente uma propriedade expõe um atributo. Eu posso ter uma propriedade que é calculada. Por exemplo, suponha que, num objeto círculo, eu tivesse o raio, mas eu também tivesse um atributo área. Só que eu não tenho a variável área interna. Eu posso calcular dinamicamente a área, fazendo πr², e isso vai gerar um atributo, uma propriedade área, mesmo que eu não tenha o atributo associado a ela. Bom, então, no componente, e vocês vão ter que implementar isso aí, vocês imaginam que a gente vai para essa versão 02, que é o lugar onde vocês vão fazer o próximo exercício, e aqui vocês vão ver o seguinte. Eu ampliei a interface, a estatística, além do insertValue, do sum e do average, eu acrescentei aqui uma série de métodos, né? Eu acho que eu tenho isso aqui no diagrama. Eu tive até aqui, porque eu fiz esse... Peraí, deixa eu ver aqui. Eu passei por isso? Não. Eu esqueci de colocar. Aqui eu tenho como ficaria a implementação da interface do iStatistics, considerando essas três propriedades que eu tinha mostrado para vocês. Então, vejam que eu teria aqui um getSize e um setSize para essa propriedade que define o tamanho do vetor. Eu tenho um getLast para essa propriedade que define o último elemento. E eu tenho um getValueSet e um setValueSet para essa propriedade que define o valueSet. Então, a last é somente leitura e as outras duas são leitura e gravação. Quando eu faço a propriedade valueSet, que é o vetor de valores, então eu crio uma propriedade que eu possa alterar o vetor de valores. Essa é uma propriedade que a gente chama de indexada, porque ela é um vetor. Eu também posso fazer um get, além do getSet, onde eu atribuo o valor do vetor inteiro à propriedade. Então, vejam que o getValueSet recebe um double, retorna um double, e o setValueSet recebe como argumento um double, quer dizer, um vetor de double, né? Nos dois casos. Mas, às vezes, eu quero retornar só um valor, né? Então, por exemplo, eu quero retornar só um determinado valor do vetor. Então, eu posso também fazer um get, um set, que a gente chama de indexados. Eu dou um getValueSet, só que eu dou um índice, o valor de um índice. Esse índice vai fazer retornar só um double, que é um dos valores do vetor. O set também. Eu posso dar set em um dos valores do vetor. Nesse caso, eu tenho que dar setValueSet, o índice e o valor, e ele seta um valor em uma posição específica. Então, no exercício 4, você vai pegar a classe que você... o componente que você fez antes, na parte anterior, e agora vai copiar para essa parte de cá, e vai acrescentar nele essa parte de propriedades, de poder alterar propriedades essas três que eu mostrei para você.